As pessoas que estão no mundo espiritual ficam ansiosas esperando os familiares? Gratidão. Depende muito do estágio evolutivo do Espírito. Se você tem um Espírito que cometeu muitos delitos e que precisa, imperiosamente, de um retorno para tentar resolver os conflitos que ele deixou, porque ele não fez um bom uso do tempo quando estava na Terra, um Espírito que saiu da encarnação com várias questões pendentes, não concedeu perdão, não pediu perdão, não foi grato, não soube lidar com as suas ingratidões. Se nós trazemos muitas questões em aberto, é natural que esses Espíritos se sintam um pouco mais ansiosos, mais aflitos diante da perspectiva do reencontro, pelo fato não somente de reencontrar, mas pela incerteza se vão conseguir ou não obter êxito nas encarnações futuras. Então, esse sentimento de ansiedade é mais típico dos Espíritos que, de certa maneira, têm mais fragilidades espirituais. As almas com uma certa evolução já estão mais acerenadas por dentro, já se veem de maneira diferente e esperam de maneira mais paciente o seu retorno, com mais convicção de sucesso, e até porque têm menos questões em aberto, menos feridas a resolver, e certamente participarão de ambientes mais harmônicos, ou, quando vão reencarnar em ambientes mais difíceis, já trazem dentro de si valores espirituais que tornam essas tarefas mais fáceis. Então, respondendo a sua pergunta, vai depender fundamentalmente do grau de evolução do Espírito, sendo que os mais frágeis são mais propensos à ansiedade.